Seus Lima, pinturas hoje com mais um vídeo aí da limpeza da caixa d'água aí no loteamento Santa Regina Vamos limpar a caixa d'água aí agora em cima da academia aqui na Santa Regina, na Valdemar da Silva Então vamos ver como é que tá a situação da nossa caixa d'água lá em cima Lembrando que para contratar o serviço do Vinícius Lima Pinturas pode chamar no WhatsApp ali 9741 7093 Ou também pode estar ligando e marcando e agendando o seu orçamento aí Vamos subir lá para ver como é que tá essa caixa lá Então pessoal, já aqui em cima da repartição da caixa d'água Vamos ver Caixa d'água aí de 3 mil litros Dá uma olhada como é que ela tá Eu não sei Bom Dá para ver mais ou menos que tá bem suja Não vai dar para ver a quantidade de sujeira Agora sim você consegue ter noção De como Ela está suja Dá uma higienizada aí com cloro E dá aquela lavada geral Tá ok galera Logo depois eu faço o vídeo Com o termino de caixa d'água Tchau Tá ok